Estamos aqui na BabySol, Onistore Marisol, em São José do Rio Preto. A semana passada nós falamos de carrinhos, falamos de cadeirinhas. E hoje eu estou com a Araceli. Tudo bem, Araceli? Tudo joia. E hoje nós vamos falar exclusivamente do chá de bebê, né? Como é que funciona o chá de bebê? Uma variedade de produtos, como é que funciona? A mamãe vem até a loja? A mamãe vem até a loja, escolhe os produtos, ela passeia pela loja, vê tudo que encanta. Você sabe que o chá de bebê é aquele momento de integração, né? Do recebimento da criança, da mamãe cuidando do seu bebê, com os primeiros preparativos para receber o bebê. Então ela vem até a loja, escolhe tudo com o maior carinho, com o maior amor. E as pessoas que vão receber essa criança vêm até a loja e podem estar adquirindo os presentinhos aqui. Então os convidados chegam aqui e falam, ó, a mãe escolheu, são esses os presentes que a futura mãe escolheu. Aí a pessoa, o padrinho, a madrinha, os convidados fazem a compra e vocês preparam tudo para a entrega no chá de bebê. Isso, isso mesmo. É uma variedade de produtos que você tem aqui, a Marisol Onistore Marisol. E um detalhe, né? A facilidade do pagamento, que é muito fácil, né? Com certeza. Você pode pagar no cartão? No cartão, no cheque, ou no pagamento à vista, com descontinho. A Bibisol Onistore Marisol fica aqui na Bernardino de Campos. Isso. 4385... E o telefone? 3301-1787. Receba o seu bebê com muito carinho, com presença da Babysol Onistore Marisol. Isso mesmo, Aracena? Isso mesmo.